Deus não vai deixar Você nesse tormento Pode acreditar Que essa luta vai passar Deus é contigo Ele viu quando chorou De joelho se prostou Dizendo pai Eu não aguento Mas sou profeta Hoje aqui Em sua vida profetizo sim Tem milagres Milagres não se explicam Milagres acontecem É na vida de quem crer Quando um homem ou uma mulher Em Deus coloca sua fé O milagre acontece O milagre chegou Na vida de Ana O milagre se fez Na vida de José Na fornelha Os três jovens Que não se queimaram Isso se explica É o poder da fé Ainda que esteja Morto há quatro dias Deus faz o milagre Ele devolve a vida Tudo acontece Porque o nosso Deus Ele faz milagre ainda Milagres não se explicam Milagres acontecem É na vida de quem crer Quando um homem ou uma mulher Em Deus coloca sua fé O milagre acontece O milagre chegou Na vida de Ana O milagre se fez Na vida de José Na fornelha Os três jovens Os três jovens Que não se queimaram Isso se explica É o poder da fé Ainda que esteja Morto há quatro dias Deus faz o milagre Ele devolve a vida Tudo acontece Porque o nosso Deus Ele faz milagre ainda O milagre chegou Na vida de Ana O milagre se fez Na vida de José Na fornelha Na fornelha Os três jovens Que não se queimaram Isso se queimaram Isso se explica É o poder da fé Ainda que esteja Morto há quatro dias Deus faz o milagre Ele devolve a vida Tudo acontece Porque o nosso Deus Ele faz milagre ainda Tudo acontece Porque o nosso Deus Ele faz milagre ainda Que não se queimaram Ele faz milagre ainda Ele faz milagre ainda Ele faz milagre ainda E ele faz milagre ainda Ele faz milagre ainda